Gente, uma receita muito importante pra você dormir, hein? Mas antes disso, clica no meu coraçãozinho pra me fortalecer. Só assim eu vou ter mais possibilidade de enviar receita gratuitamente pra vocês. Porque em tudo que o canal tá crescendo, a possibilidade de eu enviar muito mais receita pra você é muito maior. Onde que eu tenho em arquivo 1190 receitas e simpatia caseira, que vem lá do meu ex-avó. Ok? Nos três pontinhos deixa teu comentário e compartilha esse vídeo que é muito importante que as pessoas prestem bem atenção nessa receita. Ok? Vamos lá? Se você tem problema de insônia, é nervoso, irritado, fica brigando, com tudo se irrita, à noite não consegue dormir e tava tomando aquele remédio agressivo que tava acabando com você, Acabe com isso aí, porque agora tem uma receita caseira, a melhor que tem, suave, sem contraindicação. Gente, você vai pegar uma colher, uma colher de camomila, vai colocar dentro de 250 ml de água. A camomila não é aquela de saquinha, é a camomila mesmo. Pega 250 ml de água, uma colher de camomila e umas três raminhas de melícia. E coloca lá dentro, deixa feiver por 10 minutos, depois abafa. Quando abafar você coa, depois que enfriar você coa e vai tomar esse chá principalmente à noite. Deixando bem claro que essa dose não pode deixar pra tomar no outro dia nem em outra hora. É uma dose única que você tem que tomar à noite. Deixando bem claro que o chá, gente, quando você faz um chá e diz, não vou tomar um pouco agora e outra mais tarde, aquele dia mais tarde não vai servir, porque ele perdeu a eficácia. Então é importante que você faça esse chá corretamente, do jeito que eu tô lhe falando, e tome sua dose, principalmente à noite que você vai dormir sem contraindicação, vai parar com seu estresse, com seu nervosismo, e com certeza venho agradecer ao amigo Lambu Santana. Deixando bem claro que isso é uma receita caseira, que vem lá do meu exavó, que ele fazia pras pessoas, e a gente aprendeu todas essas receitas, não são receitas copiadas de ninguém. Ok? Dá um like, estamos juntos.